Nino Silva de novo pessoal aí com vocês, minha Paraíba Todo ano eu vou, todo ano eu tô, no parque do povo Fica em Campina, na minha Paraíba, todos saem ontem de novo Nossa capital é fenomenal, tem o verde mais puro Da ponta do Seixas, o Atlântico azul, o começo de tudo Ao Sertão Bravil, Paraíba Brasil, te amo eu juro Minha Paraíba, de Assis-Chateaubriã De Augusto dos Anjos, também Ariano, um dos quais eu sou fã Minha Paraíba, dos Potiguaras tão fortes A Elba e o Zé e o Chico levam seu nome pro mundo de sua norte Nossas Romarias, no Turismo Alegria, é só vim prestigiar 223 municípios que formam o estado da Peapá Nós somos 4 milhões unidos de cidadãos e não se deixa abalar Se eu olhar de cima, minha Paraíba, só vou te enxergar Parabéns Brasil, com a nossa força você só tem a ganhar Minha Paraíba, de Assis-Chateaubriã De Augusto dos Anjos, também Ariano, um dos quais eu sou fã Minha Paraíba, dos Potiguaras tão fortes A Elba e o Zé e o Chico levam seu nome pro mundo de sua norte Minha Paraíba, de Assis-Chateaubriã De Augusto dos Anjos, também Ariano, um dos quais eu sou fã Minha Paraíba, dos Potiguaras tão fortes A Elba e o Zé e o Chico levam seu nome pro mundo de sua norte Um abraço aí gente, Nino Silva, cantores Clássico maravilhoso gente, Minha Paraíba